Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor e abalbei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabar Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com uma toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com uma toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos E na doação total E at percentual Muito prazer e revela, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, e declamo seu nome Até meus dedos me traem, e diz que é o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não para Seu amor em de tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Sou você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer o que disse Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos a vida Nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor em de tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Sou você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu 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 Na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou, ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. Teu corpo ofereceu, pediu e suplicou, e perguntou por quê. Mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês, você não respeitou quem te amou demais. Só abusou de mim, e me passou pra trás. Saí da sua vida, de cabeça errada, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. E perguntou por quê. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim, e me passou pra trás. Saí da sua vida. Saí da sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou. Ao ver chegar o fim. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Música Você mentiu quando jurava pra mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar que era por mim que choravas Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente possa ser feliz Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do amor sincero que eu senti É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente possa ser feliz Feliz Não toque em mim Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Hoje descobri que você não é nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente possa ser feliz 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 Você vem me perguntar se eu volto Se ainda tem conserto a nossa vida Quer saber se ainda tem perdão A mágoa que eu levei na despedida Você fica olhando nos meus olhos Como quem procura o seu passado Gota a gota eu tenho te esquecido Deus sabe amor o que eu tenho chorado E não tem volta, não tem apelo Não chore, não implore Não ponha esta saudade de joelhos E não tem volta, não tem apelo Não chore, não implore Não ponha esta saudade de joelhos Você quer notícias do meu mundo Com quem ando e até com quem me tem Se eu souber que alguém te faz feliz Te juro vou dormir mais satisfeito Eu durmo só E não tem apelo, não chore, não implore Não ponha esta saudade de joelhos E não tem volta, não tenha apelo Não chore, não chore, não implore Não ponha esta saudade de joelhos Se eu souber que alguém te faz feliz Você me pede na carta que eu tenho Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo pervone Mas que fazer Com esta dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Ou me mata Ou me mata O dia inteiro O dia inteiro Te odeio Te busco Te canso Mas É meu sonho de noite Te beijo Te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba É mentira Melhor sonhar Melhor sonhar a verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com esta dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Me mata Me mata É mentira Que me invade Me mata O ciúme Tu me mata Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o desejo de ir te encontrar E nos cantos vazios da casa, procuro os teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saio de mim sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma trança, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso? Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma trança, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Foi de repente sem a gente perceber Foi uma trança, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Viu os seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que te perdendo amor para outro eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu seio Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que te perdendo amor Do amor para outro eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do meu peito Você me ensinou os caminhos do meu peito Porque tenho sempre que pedir Porque tenho sempre que aceitar Tanta indiferença em seu olhar Toda vez que eu peço um carinho Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque tenho sempre que aceitar Tanta indiferença em seu olhar Você quer que eu seja Você quer que eu seja do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor Que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse encanto Desse amor Que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse encanto Desse amor Que eu quero tanto Que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Que eu tenho tudo Que eu tenho tudo Cadê você? Aonde está você? Já não suporto essa angústia de esperar A sua decisão Cadê você? Quem é seu novo amor? Se o nosso caso vai chegando ao seu final É hora do adeus Cadê você? Cadê você? Cadê você? Razão do meu viver Razão do meu prazer Da minha obsessão Cadê você? 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 Você me faz sofrer Você me faz chorar Eu não consigo imaginar as minhas noites Longe de você Nem sei como será O meu amanhecer Acordar E ter que perguntar Cadê você? Cadê você? Razão do meu viver Razão do meu prazer Da minha obsessão Cadê você? Cadê você? Cadê? 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 Triste caminhando no sertão do meu país Sigo procurando o amor que foi embora Como o destino quis Trago pendurada nas costas a viola E muito amor no coração Com o pensamento perdido no espaço Dos confins desse reforão E a espada de São Jorge Abre os caminhos meus Minha arma é muito forte É a minha fé em Deus Já não sei de onde venho Nem mesmo onde vou chegar Sem fazer milhões de amigos Ser valente e chorar Sou o cavaleiro e sigo o meu caminho Em busca de uma ilusão A ilusão do amor que nem sei onde mora Montado no meu alazão Levo na bagagem do cabalobaio A saudade que ficou Sou o cavaleiro triste Procurando o amor que foi e não voltou E a espada de São Jorge Abre os caminhos meus Minha arma é muito forte É a minha fé em Deus É a minha fé em Deus Já não sei de onde venho Nem mesmo onde vou chegar Sem fazer milhões de amigos Ser valente e chorar Sou o cavaleiro triste Caminhando no sertão do meu país Amém 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 Amém. 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 Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas de rocío y allá en el lar dibujar tu nombre junto con el mío. En un acorde dulce de guitarra pasear locuras en tus sentimientos y en el sutil abrazo de una noche sepas lo que siento que estoy enamorado y tu amor me hace grande que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte. Música Dentro de ti quedarme en cautiverio para sumarme el aire que respiras y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Música Que si en afrado me quedo en torrilla de recuerdo es solo mi alimento que despierte del sueño profundo solo para verte. Música Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Música Y estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte. Música Música Voy a incender el fuego de tu piel calada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que pecamos sueños de la nada. Música Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte. Música Y estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte. Música Música Estoy enamorado, completamente enamorado. Música 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 Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira mostrando que o quarto, já foi o cenário de um grande amor. Música E hoje o que encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletón. Música Música Já esteve grudado em nosso suor. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, Música Qualquer coisa à toa, é um bom motivo pra gente chorar. Música Apagam-se as luzes, ao chegar a hora de ir para a cama, a gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. Música E hoje o que encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletón. Música Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. Música Tu és a criatura mais linda, que os meus olhos já viram. Música 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 Música